Bom dia a todos e a todas, tudo bem? Quem vem chegando aí do lanche, rapidinho sentando, para vocês pegarem essa matéria que é fundamental em qualquer prova que você for fazer, cálculo estequiométrico vai ter um local de destaque. E não é diferente na prova do Enem. Todo ano nós temos, com certeza, questões envolvendo estequiometria, cálculo estequiométrico. Quem já estiver com o nosso livrinho, a pochila do Projeto Alcance, coloque na página 78, é a última aula do livrinho, página 78, lá no final. E você que vem chegando, acelera, acelera. Estamos fechando aqui um minutinho para você começar junto com a gente esse conteúdo fundamental. Eu quero muita atenção de vocês, nós vamos sair daqui hoje sabendo resolver todas as questões modelo de cálculo estequiométrico. Tanto dos casos tradicionais, como dos casos especiais. Rendimento, pureza, reagente em excesso, gás na CNTP, gás fora da CNTP. Tudo isso nós vamos resolver questões modelo, que vão lhe dar condições de resolver quaisquer questão que você encontrar por aí, ok? E aí, todo mundo, página 78 está valendo? Lembrando que essas resoluções já estão, são todas disponibilizadas, né? Então, se você quiser muito mais prestar atenção nas resoluções, em tudo que eu vou falando e mostrando para você, fique à vontade. Essas resoluções a gente já entregou, todas essas questões resolvidas, tá bom? Mas se você anota rápido e consegue prestar atenção sem perder o foco, tudo bem. Se você anota muito lento e não consegue muito prestar atenção e tem dificuldade em cálculo estequiométrico, fica focado na aula. Podemos, então, vamos lá? Beleza? Ponta pé inicial. Então, meus amigos, cálculo estequiométrico, o que é um cálculo estequiométrico? O cálculo estequiométrico é aquele que envolve as quantidades das substâncias que participam de uma reação química. Em cálculo estequiométrico, nós vamos ter uma reação química e ele vai dar uma informação e pedir outra. Isso é que caracteriza um cálculo estequiométrico. Tem uma reação química que, geralmente, ele fornece na questão. Quando ele não fornece a reação, ele dá todas as condições de nós construirmos aquela reação. E aí nós vamos ver que essa reação tem que ser balanceada. Se ela não estiver balanceada, nós vamos balancear a reação. E aí, depois que a reação estiver escrita e balanceada, ele vai dar uma informação e vai pedir outra. Isso é que caracteriza um cálculo estequiométrico. Ele dá uma informação para nós e pede outra. e nós vamos, desenroladamente, responder o que ele solicita. Então, estequiometria é a parte da química que estuda os cálculos. E aí ele pode pedir muitas coisas. Ele pode pedir a massa, ele pode pedir o número de mols, ele pode pedir um volume, se o participante for um gás, etc. Em uma reação química. É lógico que a reação química tem que estar balanceada, porque eu vou já mostrar para vocês que os coeficientes da reação química balanceada vão ser muito importantes para nós, porque eles poderão ser transformados, pessoal, em qualquer coisa que a gente quiser e que ele estiver perguntando na questão. Eu vou já mostrar para vocês que eu poderei transformar os coeficientes estequiométricos, eu coloquei aqui em vermelho. Em quê? Me ajuda. Em mols, massa, número de moléculas, volume nas condições de temperatura e de pressão, volume na CNTP, etc. Como fazer isso? Eu quero muita atenção para vocês, que depois que eu explicar essa tabelinha aqui, nós já vamos daqui a pouco, e como é que a gente aprende cálculos tequiométricos? Não é falando de cálculos tequiométricos, é resolvendo questões modelo. Daqui a pouco eu começarei com a questão tradicional. Aí depois a gente vai entrar nos casos especiais, resolver uma questão de rendimento, uma questão que ele dá o rendimento, outra questão que ele pede o rendimento. Depois uma questão de pureza, que ele dá a pureza, e a outra que ele pede a pureza. E assim a gente vai fazendo uma questão de cada modelo. Mas para tudo isso acontecer, você tem que entender isso que eu vou explicar aqui agora. Então, atenção máxima, presta muita atenção nisso aqui, que é o alicerce desse edifício que a gente vai começar a construir agora. Vamos imaginar uma reação bem simples aqui. Um mol de N2, reagindo com três mols de H2, produzindo dois mols de NH3. Em outras palavras, um mol de gás nitrogênio, reagindo com três mols de gás hidrogênio, produzindo dois mols de amônia, que é o NH3. Veja que essa reação está balanceada. Se você contar os átomos, vamos contar. Quantos átomos de nitrogênio tem aqui? Dois. Quantos tem lá? Dois também. Quantos átomos de hidrogênio tem aqui? Seis. Quantos tem lá? Duas vezes três? Seis. Esse número que está na frente, logicamente, multiplica todos os índices do elemento. Então, quando a reação está balanceada, eu vou lhe mostrar que eu posso transformar esses coeficientes da equação balanceada em muitas coisas. Primeiro em... mols. Então, eu posso dizer o quê, pessoal? Me ajuda. Um mol de N2 reage com três mols de H2, produzindo dois mols de NH3. Então, eu posso transformar em mol. Se ele pedir para a gente encontrar o número de mols, nós vamos transformar os coeficientes em quê? Em mols. Mas tem questão que ele pode pedir o número de moléculas. Então, tem como transformar os coeficientes também em número de moléculas? Tem. Basta você lembrar de uma constante fundamental, que é chamada de constante de avogada. quem lembra quanto é que corresponde um mol, pessoal? Vamos lá. Um mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Então, aonde tiver um mol, eu posso colocar quanto, hein? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Moléculas de N2, porque o N2 é uma molécula. Se são três mols, quanto é que dá 3 vezes 6,02? 18,06 vezes 10 elevado a 23, moléculas de H2. Se são dois mols, quanto é que vale 2 vezes 6,02? 12,04 vezes 10 elevado a 23, moléculas de amônia. Então, se você consegue descobrir o número de mols, dá também para encontrar o número de moléculas. Para quem ainda não pegou, basta saber que um mol corresponde a quantas moléculas, no caso aí, pessoal? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Todo mundo tem que saber disso como você sabe o seu nome. É a constante mais importante de toda a química. Chamada constante de avogado, o número de avogado. Um mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Pode ser moléculas, pode ser átomos, depende do que você está trabalhando. No caso aí, moléculas. Ok. Em muitas questões, ele vai pedir a massa. E aí, como é que a gente consegue descobrir a massa? Aí, ele tem que dar na questão, pessoal. Não precisa decorar. Vocês vão ver aí que em quase todas as questões tem a massa atômica. Quem lembra quanto é a massa atômica do nitrogênio? 14. Não precisa decorar isso, não. Tem que vir na prova. Então, quanto é a massa de um mol de N2, pessoal? 2 vezes 14, 28. Está vendo? Então, para trabalhar com a massa, ele tem que dar a massa atômica de cada elemento. No caso, o nitrogênio é 14. 2 vezes 14, 28. Vamos ver quanto é a massa molar do hidrogênio. Quem lembra quanto é a massa atômica do hidrogênio? 1. É 1. Então, quanto é a massa do H2, hein? 2 vezes 1? 2. Só que são quantos mols de hidrogênio? 3. Então, quanto é que dá 3 vezes 2? 6. Por isso que aqui tem 6 gramas. Alexandre, de onde saiu esses 6 gramas? Porque são 3 mols de H2. Cada mol de H2 pesa quantos gramas? 2 gramas. 2 gramas. 2 gramas vezes 3? 6. Se a gente entendeu, vamos calcular agora a massa da amônia. Quanto é o nitrogênio que a gente já falou? 14. O hidrogênio? 1. Só que tem quantos hidrogênios lá? 3. 3 vezes 1? 3. Com mais 14 do nitrogênio? 17. Só que tem quantos mols de amônia lá na frente? 2. 2 vezes 17? 34. Então, lembre-se que dá para transformar também os coeficientes em massa. Pessoal, e dá para transformar também em volume, principalmente vamos logo para a última linha, que é a linha mais importante, em volume na CNTP. Isso vai aparecer em algumas questões da aula de hoje. Quem lembra o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Alexandre, quais são essas condições normais de temperatura e pressão? Qual é a temperatura da CNTP? Zero grau Celsius. Quanto é a pressão da CNTP? 1 atm. Eu tenho que saber disso também. Anota aí. Qual é a temperatura da CNTP? Zero grau Celsius. Qual é a pressão da CNTP? 1 atm. Ok? Então, sempre que a temperatura for zero grau Celsius e a pressão for 1 atm, a gente diz que aquele gás está na CNTP. Aí, outra constantezinha que você tem que saber de qual. A primeira é que 1 mol vale 6,02 vezes 10 elevado a 23. A segunda é essa que eu vou dizer agora. Quem lembra qual é o volume ocupado por 1 mol de gás na CNTP? 22,4 litros. Então, outra coisinha que quem não sabia, anota. 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa que volume? 22,4 litros. Aqui um parêntese. Atualmente, na CNTP, o volume molar ocupa 22,7 litros, porque aconteceram mudanças em relação à unidade padrão de pressão. A unidade padrão de pressão aqui que a gente trabalha muito aqui no Brasil é a ATM, mas a unidade padrão de pressão é Pascal. Então, devido a essa mudança, em algumas questões, ele pode até mandar a gente usar 22,7. Então, se mandar usar 22,7, não estranhe. Mas na grande maioria das questões, como aqui no Brasil a gente trabalha muito com ATM, nós vamos considerar que 1 mol vale que volume? 22,4 litros. 3 mols ocupa que volume? 3 vezes 22,4. Quanto é que dá 3 vezes 22,4 litros? 67,2. E 2 mols de amônia vai ocupar que volume na CNTP? 2 vezes 22,4? 44,8 litros. Detalhe, você só pode trabalhar com esses volumes se a substância for um gás. Só um gás na CNTP é que ocupa um volume de 22,4 litros. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A partir da reação balanceada, ele pode fazer perguntas para nós sobre mol, molécula, massa, volume. E nós poderemos responder o que ele pergunta, porque eu estou lhe mostrando que eu posso transformar uma equação química balanceada em qualquer uma dessas unidades. Ok? Pois então, avancemos. Qual é o procedimento que nós vamos adotar para resolver qualquer questão de cálculos tequiométricos? São quatro passos. Então, para resolver qualquer questão de cálculos tequiométricos, eu terei que dar quatro passos. Qual é o primeiro passo? Me ajuda? Escrever a equação química. Boa notícia. Na maioria das questões de cálculos tequiométricos, a equação já vem presente na questão. Então, diga. Obrigado. O primeiro passo geralmente já vem dado. A reação geralmente já vem escrita. As questões que ele não dá a reação, pessoal, que ele quer, portanto, que você saiba fazer, são reações geralmente muito clássicas. Por exemplo, reação de neutralização, mais conhecida do que rapadura aqui no Ceará. Quem lembra o que é uma reação de neutralização? Um ácido reage com quem? Com base para produzir o quê? Sal e água. Então, o cara não dá na prova, na questão, a reação de neutralização, ele não está querendo lhe matar, não. Ele está querendo que você saiba uma reação clássica. Todo mundo tem que saber que um ácido reage com uma base para produzir sal e água, e essa reação é classicamente conhecida como neutralização. Mas na maioria das questões a reação já vem. Depois que a reação já vem, ou então nós escrevemos, nós vamos verificar se ela está o quê, pessoal? Balanceada. Conte os átomos de um lado e do outro. Se estiver tudo ok, vai em frente. Se não estiver balanceada, nós vamos balancear. Geralmente, pelo método das tentativas mesmo, contando os átomos de um lado e do outro, a gente consegue balancear uma reação. Atenção. Se eu resolver uma questão de cálculo estequiométrico, e a reação não estiver balanceada, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Está tudo errado. Está tudo errado. O meu trabalho foi todo perdido. Por uma simples coisa. A reação não está balanceada. Então, meu amigo, toda questão de cálculo estequiométrico, você tem que verificar se a reação está balanceada. Porque se ela não estiver, você tem que balancear. Porque se você resolver uma questão de cálculo estequiométrico sem balancear, tchau, perdeu o tempo. Está tudo errado. Ok? Então, tem que balancear a reação. Depois que a reação está escrita, está balanceada, nós vamos fazer o quê, hein? Grifar o que foi dado e o que foi pedido. Porque eu já te disse. O que é o cálculo estequiométrico? Ele te dá uma informação e pede outra. Numa reação pode ter um monte de substância. Pá, 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 pá. Fala-me, Deus, eu estou com medo dessa reação. Fique tranquilo. Ele vai te dar uma coisa e vai pedir outra. É isso. Ele vai dar uma coisa e vai pedir outra. Ele vai dar uma informação sobre algum participante da reação, ou reagente ou produto, e vai pedir outra sobre outro participante da reação, ou reagente ou produto. Então, fique tranquilo. E depois, a gente vai finalizar a questão fazendo o quê, pessoal? Uma regrinha de três. Ok? Multiplicando em cruz o produto dos meios pelos extremos, ou fazendo uma regrinha de três, a gente desenrola a questão. Então, pronto. Essa é a teoria. O que é que nos falta agora dizer, para dizer, eu sei, cálculo estequiométrico? Fazer questões. Colocar isso em prática. Fazer questões dos casos normais e dos casos especiais. Nós não vamos resolver a questão, as questões na ordem que estão aí. Um, dois, três, quatro. Nós vamos resolver as questões na ordem dos casos que a gente vai ver aqui. Qual é a primeira questão de um caso tradicional? Questão 12. Todo mundo está lá na página 78, a teoria. Então, depois, na página 78, acha aí a questão 12. Lá no finalzinho do nosso livrinho, o módulo 3, do Projeto Alcance, tem a questão 12. Ok? Se alguém perguntar assim, Alexandre, por que você não está começando a dar um? Aí eu digo, porque nem sempre é mais inteligente começar a dar um. Nós estamos começando de uma questão que envolve caso o quê? Normal. É a questão considerada mais fácil de calcular que o método. Porque ainda não envolve, daqui a pouco, que a gente vai encarar de frente e vamos aprender também os casos especiais. Todo mundo achou a questão 12? Podemos ler? Vamos lá. Leia aí. Vamos lá. O ácido sulfonílico utilizado na fabricação de corantes pode ser obtido. Essa palavra obtida é importante porque em toda reação, antes da setinha, são os reagentes, depois da setinha, são os produtos. Se ele está falando que o ácido sulfonílico pode ser obtido, Alexandre, ácido, eu não sei nem falar essa palavra. Ácido sulfonílico. Mas se ele vai ser obtido, ele tem que estar onde? No reagente ou no produto? No produto. No produto. Me ajuda que eu estou aqui com uma dúvida cruel. Qual é o ácido sulfonílico? É isso aqui? Ou é isso aqui? É lógico que é isso aqui. Entende? Então, o ácido sulfonílico pode ser obtido, em outras palavras, pode ser produzido. O que é que está sendo produzido nessa reação? A água, que todo mundo conhece, e essa outra coisa aí, que é o ácido sulfonílico. Então, ele está falando daquele garotão lá, o ácido sulfonílico. Aí, vamos lá. Por meio da reação, agora ele vai falar quem vai reagir. Por meio da reação, entre o ácido sulfúrico e a anilina. Qual é o ácido sulfúrico? H2SO4. Muito conhecido. Quem é a anilina? É o outro reagente. Ele está dizendo na questão, que o ácido sulfúrico vai reagir com a anilina. De acordo com a equação química representada abaixo. Agradeça, porque o primeiro passo ele já deu. Concorda? Ele já deu a reação química. Não tenha medo. Quando ele não der a reação química, vai ser uma reação clássica. Fácil. Uma reação que facilmente nós vamos construir. Se a reação já está aí, vamos dar uma contadinha nos átomos para saber se ela está o quê? Balanceada. Vamos lá. Aqui me ajuda. Comece a contar, deixando o hidrogênio e o oxigênio por último. Por exemplo, carbono. Tem quantos carbonos aqui? Seis. Tem quantos carbonos lá? Seis. Carbono só está aí. Enxofre. Tem quantos enxofre aqui? Um. Tem quantos lá? Só um. Vamos contar o nitrogênio. Só tem um nitrogênio aqui. Lá. Só um. Vamos contar agora só mais o oxigênio, que já está balanceado mesmo. Quantos oxigênio tem aqui? Quatro. Quantos tem aqui? Três. Com mais um? Quatro. Então, é lógico que o hidrogênio está balanceado. Primeiro e segundo passos já estão dados. Ele deu a reação e ela já está balanceada. Diga, muito obrigado. Você deu a reação, ela já está balanceada. Obrigado. Eu vou em frente. Vamos lá. Agora, parte mais importante. Ele vai dar uma coisa e pedir outra. Presta atenção agora. Ele vai dar uma coisa e pedir outra. A massa de anilina necessária para preparar. Ele está pedindo uma coisa. O que é que ele está pedindo? A massa de anilina. Qual é a anilina, hein? Ele disse, ó. O ácido sulfonílico vai ser produzido. O ácido sulfonílico é o produto. A partir da reação do ácido sulfúrico e da anilina. Então, circula a anilina aqui, ó. Ele está perguntando a massa da anilina. Circula a anilina. Passa um círculo aí. A massa de anilina necessária. É o que ele pediu. Agora, ele vai dar uma coisa. Para preparar, circula também o ácido sulfonílico, ó. 150 gramas de ácido sulfonílico. Utilizando quantidade suficiente de ácido sulfúrico. E esperando um rendimento de 100%. Então, você não deve se preocupar com rendimento. Porque o rendimento é de 100%. Os valores arredondados são... Olha o que eu disse. Ele tem que dar na questão o quê, pessoal? As massas atômicas. Se você for precisar, ó. Quanto é o carbono? O carbono, 12. Hidrogênio, 1. Nitrogênio, 14. Oxigênio, 16. Enxofre, 32. Então, vamos resolver essa questão. Questão 12. Primeiro passo, ó. Ele deu as massas atômicas. Estão todos lá. Escrevi a reação de novo. Não copia. Quem estiver copiando, dá uma parada. Preste atenção no que eu vou falar. Escrevi a reação. Ela já está balanceada. Ele deu uma coisa e pediu outra. O que ele dá e o que ele pede, você escreve na segunda reação, na segunda linha, abaixo da reação. Que eu sempre vou destacar aqui em azul, ó. Que foi que ele deu, pessoal? 150 gramas de ácido sulfonílico. Foi que ele pediu. Qual a massa? Coloque x gramas para você saber qual a massa. Qual a massa de anilina. Sempre o que ele dá e o que ele pede, você coloca na segunda linha abaixo da reação. Que nos meus slides aqui, sempre eu vou destacar em azul, ok? Ele deu uma coisa, 150 gramas de ácido sulfonílico. E pediu uma coisa. A massa de anilina. Alexandre, por que você anota na segunda linha, abaixo da reação? Porque agora a primeira linha vai ser preenchida nas mesmas unidades da segunda linha. Quantos mols de anilina tem aí, pessoal? Um mol. Quem me diz de onde foi que veio esse 93? De onde foi que surgiu esse 93? É a massa molar da anilina. Quem não sabe fazer a conta? Vamos lá, vamos dizer de onde foi que veio esse 93. 6 vezes quanto do carbono? 12. Mais 5 vezes 1 do hidrogênio. Mais 14 do nitrogênio. Mais 2 vezes 1 do hidrogênio. Somando tudo dá quanto? 93. Está vendo? Você transforma a massa molar, você encontra a massa molar, porque ele quer a massa. Quem me diz de onde veio esse 173 aqui, hein? Mesmo jeito, vamos lá. De onde foi que veio? 6 vezes 12, 7 vezes 1, 14, 3 vezes 16, e 32. Somando tudo dá quanto? 173. Então, agora, é uma questão tradicional. Se 93 gramas de anilina produz 173 gramas de ácido sulfonílico, o que foi que a questão perguntou? Qual a massa de anilina que vai produzir 150 gramas de ácido sulfonílico? Como é que a gente descobre aquele X? Multiplicando em cruz. Quanto é o X, galera? O X vai ser, vamos lá, 93 vezes 150, dividido por 173. Está aqui, ó. 93 vezes 150, dividido por 173. Que dá quanto? 80,6 gramas de anilina. É o item A. Ele deu uma coisa e pediu outra. O que foi que ele pediu? Qual a massa de anilina? Qual é a massa que a gente encontrou? 80,6 gramas. Que é necessário para produzir 150 gramas de ácido sulfonílico. É fácil, pessoal? É tranquilo. Agora, esse caso de cálculo estequiométrico é considerado o caso tradicional. É o caso mais fácil. Porque não envolve nenhum caso especial. Que são os casos que a gente vai começar a estudar agora. Notícia boa. Sabe o que é que muda numa questão de cálculo estequiométrico com o caso especial? Ao invés de fazer uma conta só, quantas você vai fazer? Geralmente duas. Porque agora o rendimento não vai mais ser 100%. Vai ser menos de 100. A pureza não vai ser 100%. Vai ser menos de 100. A gente vai ter uma continha a mais para fazer. Mas continua fácil do mesmo jeito. Ok? Beleza? Então, tem a primeira questão de cálculo estequiométrico. Quem quiser, anota ao lado da questão 12. Caso tradicional. Caso tradicional. Porque quando chegar aos casos especiais, eu vou dar o nome de cada caso especial para você colocar na questão. Está certo? Porque é bom que quando você for estudar, você já sabe qual é o caso de cada questão. Então, questão 12, você está anotando o quê? Caso tradicional. Ok? Tranquilo? Quando vocês disserem que sim, a gente avança. Vamos trabalhar. Está certo? Por isso que eu digo, como essas questões estão todas no TD que eu enviei, resolvidas, quanto mais rápido a gente avançar, mais questões nós vamos fazer nessa uma hora e meia, que é o meu tempo que eu tenho aqui. Posso avançar, então? Vamos lá. Ou você anota muito rápido, ou então seja inteligente. Preste muita atenção, aprenda. Se tiver um celular com ultra zoom, bate uma foto. Daí de onde você está. Porque a gente precisa avançar. Já pensou se eu terminasse, se a nossa aula daqui a uma hora e meia terminasse, já falta menos do que isso, lógico. Não desse para a gente terminar os principais casos, pelo menos, os principais casos especiais, seria muito triste. Eu sairia daqui decepcionado. Mas isso não vai acontecer. Nós vamos sair daqui tendo treinado todos os casos. Então, vamos para a próxima. Próximo caso, agora começarão os casos especiais. Então, quais são mesmo os quatro passos que a gente deu? Escrever a reação química, balancear a reação química, na segunda linha, porque a gente pula a primeira, colocar o que ele dá e o que ele pede, e o quarto passo, fazer a regra de três. Depois vamos fazer isso em todas as outras. Primeiro caso especial, um dos que mais caem. Rendimento. Nessa questão que a gente acabou de fazer, ele facilitou a nossa vida. Porque ele disse que o rendimento era de quantos por cento? Quem lembra? Cem por cento. Nessa questão que a gente fez agora, era um caso tradicional, porque ele disse, não se preocupe com o rendimento, não. O rendimento é de cem por cento. Mas agora, nessas questões que a gente vai fazer, o rendimento não vai ser de cem por cento. E aí, pessoal, existem dois tipos de questões de rendimento. Nós vamos fazer um indicado. Tem questão que ele já diz de quantos por cento é o rendimento, oitenta por cento, setenta por cento, e pede outra coisa. E tem questão que ele dá uma outra informação, e pede para a gente descobrir de quantos por cento foi o rendimento. Em outras palavras, questões de rendimento tem dois modelos. Ou ele dá o rendimento, ou ele pede o rendimento. Ok? Na prática, pessoal, não existe uma reação com cem por cento de rendimento. Na prática, toda reação tem um rendimento menor do que cem por cento. E para a gente resolver a questão envolvendo rendimento, o que é que você vai fazer? Primeiro, determine a quantidade teórica que ele estiver perguntando. A quantidade teórica, tudo isso está aí no seu caderninho, não anote nada disso. Determinar a quantidade teórica. A quantidade teórica, pessoal, é a quantidade que eu obteria se o rendimento fosse de quantos por cento? Cem por cento. Então, resolva a questão como se o rendimento fosse cem por cento. Está certo? Depois que você resolver a questão como se o rendimento fosse cem por cento, aí você vai calcular a quantidade que realmente vai ser obtida. e ele vai dizer para nós de quantos por cento é o rendimento. Geralmente, lógico, um rendimento menor do que cem por cento. Qual é a questão, Alexandre, que você escolheu aí para a gente resolver esse primeiro caso especial envolvendo rendimento? Questão nove. Todo mundo lá na questão nove coloca rendimento. É uma questão de rendimento que você vai resolver junto comigo agora. Questão nove, questão de rendimento. Pode ler aí. Vamos lá. Eu vou ler aqui também. Questão nove diz assim. Suplementos de cálcio podem ser ministrados oralmente na forma de pastilhas contendo um grama de carbonato de cálcio. Grife isso aí. Ele está dando uma informação. Um grama de CaCO3. Grife essa informação. No estômago, esse sal reage com ácido estomacal, que é o ácido clorídrico, já conto com a seguinte reação. Pessoal, ele já deu a reação e a boa notícia, ela já está balanceada. Se você for contar os átomos de um lado e do outro, já está tudo ok. Está vendo? A maioria das questões de cálcio que segue o método, ele já dá a reação e ela já está o quê? Balanceada. Agradeça sempre. Aí, vamos lá. Continue a leitura. considerando que após cinco minutos da ingestão de uma pastilha desse suplemento, o rendimento seja... Grife aí, de quantos por cento o rendimento? 60%. Está vendo? Não é de 100%. Ele está dizendo que o rendimento é de 60%. Aí, ele pergunta, qual a massa em gramas de dióxido de carbono produzida? Quem aí, por essa leitura, já identificou o que foi que ele deu e o que foi que ele pediu? Vamos lá. O que foi que ele deu? Um grama de quem? De CACO3. Circula. Circula isso aqui. Porque foi o que ele deu. Ele dá uma coisa, pede outra. O que foi que ele pediu, Alexandre? Qual quem? A massa de dióxido de carbono produzida. Se é produzida, está no produto. Quem é o dióxido de carbono aí? É o CO2. Circula isso aqui. Ele deu o CACO3 e pediu o CO2. Porque o caro tequiométrico é isso. Ele dá uma coisa, pede outra. Pois vamos resolver a questão? Primeiro passo. Escreva a reação que ele deu, já balanceada. Pula a primeira linha e coloca na segunda linha o que ele deu e o que ele pediu. O que foi que ele deu, pessoal? Um grama de quê? De CACO3. E o que foi que ele pediu? Coloca X gramas. X gramas de CO2. Sempre você começa escrevendo a segunda linha. Que o Alexandre, para arregalar os seus olhos, sempre botou um quadrinho azul ali. Ok? Ele deu um grama, pediu a massa de CO2. Agora nós vamos preencher a primeira linha. Se é grama e grama, na primeira linha também tem que ser preenchido com o quê, pessoal? Com grama. Sempre tem que ser as mesmas unidades. Vamos lá. Quem me diz de onde foi que veio aquele 100? É a massa molar do CACO3. Precisa saber decorar das massas? Não. Tem que vir. O cálcio é 40. O carbono é 12. O oxigênio é 16. 3 vezes 16, 48. Mais 12, 60. Mais 40 do cálcio? 100. Ah, beleza. Detalhe. Sabe qual é a questão de cálculo de tecometra quando o cara erra? Só falta morrer de chorar? É quando ele erra no cálculo da massa atômica. Já pensou? No lugar de 100, ele bota 300. Ele botou 40 mais 12 mais 48, 300. Lascou-se todinho. Sabia resolver a questão? Errou numa soma. Então, tem que estar muito atento ao cálculo de tecometra. Por que os alunos acham difícil o cálculo de tecometra? Não é. Fazendo como a gente está aqui, passo por passo, você tem plenas condições de aprender todos os casos. Da onde foi que veio esse 44 aí, pessoal? É a massa molar do CO2. 12 mais 32 dos dois oxigênios. Então, se 100 gramas produz 44, o que é que a gente está perguntando? 1 grama vai produzir quanto? X. Multiplica em cruz. Da onde foi que saiu essa resposta aqui? 1 grama vezes 44, 44. 44 dividido por 100, 0, 44. Tem algum item aí com 0, 44? Tem? Tem? Vocês vão marcar 0, 44? Quem marcar? Tão bobinho, né? Tão bobinho. Acertei com a 0, 44. Errou. Mas como? Porque isso aí era se o rendimento fosse de quantos porcento? 100 porcento, meu amigo. Você está fazendo um caso especial. Caso especial, o Alexandre já advertiu. Não tem que fazer uma conta só. Tem que fazer pelo menos quantas? Duas. Não terminou, não. E ele geralmente coloca o item. O cara morto e feliz marcar. Quando olhar o gabarito e chorar, que é uma coisa demais. Não terminou, meu amigo. Qual é a quantia que está faltando? 0, 44 gramas é a massa de CO2 que seria produzida se o rendimento fosse de quantos porcento? 100. Qual é a massa que realmente vai ser produzida, sabendo que o rendimento que ele deu na questão é de quantos porcento? 60%. Multiplique em cruz. Vamos lá, me ajuda a fazer o cálculo. 0, 44 vezes 60, dividido por 100. Dá quanto? 0, 26. Tem o item 0, 26? Tem. É o item B de bola. Ok? É fácil ou não é uma questão de rendimento, caso especial. Quando ele dá o rendimento, ele tem que dizer de quantos porcento é o rendimento. 60%, 80%, 30%, 90%. Só não vai ser 100. Se ele disser que é 100%, nem questão de rendimento é. Ok? Vamos escolher mais uma. Caso especial, geralmente a gente tem que fazer duas. Para você engrossar o pescoço, como a gente diz aqui no Ceará. Ok? Então vamos lá, mais uma. Estou gostando de ver. Vou dar mais um tempinho, para quem está copiando. Agora lembre-se que usa aí os artefatos que você tem. Celular contra Zoom, bate a foto. Já está no Instagram, a galera curtindo. Beleza. Ótimo. Ou então, sabe que isso aí você vai receber. Porque tem que ser rápido. Qual é o outro tipo de questão de rendimento? O Alexandre disse que tem, que você também tem que saber. Nessa questão, ele disse de quantos porcento era o rendimento, não era? 60%. Tem outro tipo que ele vai pedir para você dizer de quantos porcento foi o rendimento. Está certo? Que cai demais também. Então a gente tem que fazer as duas, os dois modelos, não é? As duas modalidades. Qual é, Alexandre? A outra que você escolheu aí para nós. Olha, eu coloquei aqui uma questão de pureza, que é o outro caso. Acho que pureza eu fiz duas. E no finalzinho aí eu procuro uma que ele pede para a gente descobrir quantos porcento é o rendimento. Que é muito parecido com pureza. Pureza também tem dois tipos de questões. Tem questão que ele dá porcentagem de pureza, tem questão que ele pede para você encontrar porcentagem de pureza. Então por isso que eu já vim aqui para a pureza, que a gente mata dois coelhos. Outro caso especial. Pureza. Geralmente, quando você vai fazer um cálculo de tequiométrico, vai fazer uma reação, as substâncias estão impuras. É muito raro você trabalhar com reagentes 100% puros. Geralmente tem uma porcentagem de impureza. Para resolver qualquer questão que a porcentagem de pureza não seja 100%, basta você saber disso que eu escrevi aqui. Quem quiser pode até anotar, bem destacado aí. O que é que está escrito aqui, pessoal? Que a massa da amostra é igual a quê? A massa da substância pura mais a massa das impurezas. Geralmente, numa questão, ele dá a massa da amostra. Você não pode resolver uma questão com a massa da amostra. Porque na amostra existem o quê? Impurezas. Nós vamos ter que descobrir o quê para resolver uma questão de cálculo de tequiométrico envolvendo pureza? A parte pura. Porque é a parte pura que reage. Então, saiba disso. Para resolver qualquer questão envolvendo pureza. Não trabalhe com as impurezas. Porque elas não reagem. Não trabalhe com a amostra. Porque na amostra existem impurezas. Obrigatoriamente, você tem que trabalhar somente com a parte pura. Ok? Tranquilo. Eu tenho que trabalhar somente com a parte pura. Porque só a parte pura é que vai reagir. Anotaram que a massa da amostra é a massa da substância pura, mais a massa das impurezas. Anotado isso, vamos ver qual foi a questão de pureza que a gente vai resolver. Quando for resolver uma questão de pureza, não trabalhe com as impurezas. Trabalhe com a parte pura. A amostra vale 100%. A parte pura, que é o que a gente vai ter que calcular, vai valer P%, que ele vai dar na questão. Considere que a pureza é de 90%. Considere que a pureza é de 70%. Depois que a gente encontrar a parte pura, aí sim a gente vai resolver a questão usando a regra de 3. É a questão 2. Coloque na questão 2, pureza. Segundo caso especial que a gente vai trabalhar. Pureza. Escreve aí bem grande, ao lado da questão 2, pureza. Está lá no finalzinho aí do seu módulo. O anterior. Está aí escrito, viu? Do mesmo jeito. É isso aqui, a única coisa que eu pedi para anotar é isso. Que a massa da amostra, certo? Depois, depois. Está escrito aí, igualzinho. Que você vai trabalhar primeiro encontrando a parte pura e depois fazer a regra de 3. Encontrar a parte pura e fazer a regra de 3. Se quiser anotar alguma coisa. Encontrar a parte pura e depois fazer a regra de 3, certo? Então, vamos lá. Questão 2, pureza. Vamos ler. Diz assim, ó. O vidro é um sólido iônico com estrutura amorfa, a qual se assemelha à de um líquido. Forma-se pela solidificação rápida do líquido, em que os cristais não conseguem se organizar. Seu principal componente é a sílica. Ele diz o que é a sílica aí, ó. S-O-2. Que constitui, olha aí, a pureza do vidro. Grifa. O vidro aí tem pureza de quantos por cento? 70%. O que é vidro? É sílica. O que é sílica? É areia. O vidro é feito a partir de uma areia com a pureza bem alta, que é fundida, passada de sólido para líquido. E aí o vidro é feito. Só que o vidro não é só sílica. 70% é de sílica. Ok? Anota. É a pureza. E é fundida juntamente com óxidos de metais, que altera o arranjo das ligações do sólido. Tornando uma estrutura semelhante à de um líquido. Ao ser gravado na sua decoração, a sílica, que é o S-O-2, sofre ataque do íon fluoreto, que é o F-. De acordo com a reação a seguir. Então, está aqui uma reação que ocorre quando vão colocar aqueles... Quem já viu nos carros, tem um número nos vidros da frente, das portas, que é exatamente uma numeração ali que é feita com ácido fluorídrico, com HF. A sílica reage com ácido fluorídrico, originando esses produtos. Ele já deu a reação e ela já está o quê? Balanceada. Mais uma vez, reação balanceada. Vamos lá, agora vamos ver o que é que ele dá e o que é que ele pede. Para criar um efeito decorativo em uma jarra, em uma jarra de vidro, que pesa dois quilos. Olha aí, dois quilos de quê? De vidro. Dois quilos, portanto, de quê? De sílica. Mas cuidado, porque no vidro, esses dois quilos, não é só sílica. Quantos por cento mesmo desses dois quilos é que vai ser sílica? 70%. Quem botar dois quilos ali, já vai errar, porque dois quilos é a massa da amostra. Você primeiro vai ter que calcular quanto é 70% de dois quilos, que é a parte o quê? Pura. Só pode trabalhar com a parte pura. Então, dois quilos de vidro. Aí ele pergunta, qual é a massa de ácido fluorídrico que deve ser empregado? Então, circula a sílica e circula o ácido fluorídrico. Uma coisa ele deu, outra coisa ele perde. Mas vamos resolver essa questão. Questão que ele dá por centar de pureza, que é 70%. Primeiro passo, dois quilos. Vamos passar para a grama. Geralmente, os cálculos estequiométricos, a gente passa para a grama. Dois quilos são dois mil gramas. Confere. Dois mil gramas é a amostra. A amostra vai valer quantos por cento? Cem por cento. Qual é a massa da parte pura? Sabendo que a parte pura vale quantos por cento? 70%. Pessoal, quanto é 70% de dois mil? Mil e quatrocentos. Portanto, está vendo que é uma questão envolvendo pureza? Ele disse que a massa de vidro é dois mil gramas. Mas nós não vamos trabalhar com dois mil. Nós vamos trabalhar com quanto? Mil e quatrocentos. Quem me disse por quê? Porque mil e quatrocentos é a parte pura. É a parte que reage. Lembra? Agora a gente vai resolver a questão. Ele deu as massas atômicas, viu? Do silício, do oxigênio, do hidrogênio, do flúor. Escreva a reação química balanceada. Na segunda linha, coloca o que ele dá e o que ele pede. O que foi que ele deu? Dois mil. Mas a gente não botou dois mil. Você sabe por quê? Porque nós colocamos somente a parte pura. Mil e quatrocentos gramas de sílica. Vai reagir com que massa de ácido fluoro hídrico? Ele dá uma coisa e pede outra. Da onde foi que veio 60? Está aqui as massas. O silício é 28, o oxigênio é 16, 32 mais 28, 60. Da onde foi que veio esse 120? Vamos ver se você é esperto. Quanto é o flúor? Dezenove. O hidrogênio? Um. Dá 20. Seis vezes 20? 120. Quais são os erros mais comuns nessas questões? O aluno botar dois mil logo aqui, está errado. Porque é uma questão envolvendo o quê? Pureza. Trabalha só com a parte pura. Outra coisa, o aluno botar 20 aqui. Ah, 19 mais 1, 20. Está errado. Porque tem que multiplicar por quanto? Por 6. Porque tem um 6 aqui, são 6 mols. 6 vezes 20? 120. Se 60 produz... Se 60 reage com 120, 1.400 vai reagir com quanto? Multiplica em cruz. Quando você multiplicar em cruz, 1.400 vezes 120 dividido por 60. Dá 2.800 gramas de ácido florido. Que é a letra o quê? B de bola. Copie? Beleza, Alexandre. Eu agora vou estar esperto. Em toda questão de pureza, eu não vou trabalhar com a amostra. Porque na amostra, você me ensinou que tem purezas. Eu não posso trabalhar com elas. Eu tenho que trabalhar com a parte pura. Ele vai me dizer a porcentagem de pureza. Você calculou quanto era 70% de 2.000. 1.400. E aí resolveu a questão normalmente. Lembrando, aí parece que ali é... Na verdade, não é 3, não. O número que está aparecendo ali embaixo sempre está errado. Porque mudou os números. Qual era o número dessa questão originalmente? 2, viu? Depois eu tenho que mudar isso. É porque mudaram a ordem das questões. Mas eu já mudei lá em cima. Mas aí está aparecendo aqui embaixo. Então, não pense que você mudou de questão, não. É a mesma questão, não é? O gabarito dela aí, qual é a letra, então? B? Qual é o item que tem 2.800? É B mesmo? Pronto. Beleza. Só que não é a questão 3. É a questão que a gente estava fazendo agorinha. Beleza. É a 2. Podemos fazer mais uma de pureza ainda? Estamos fazendo as questões que a galera acha difícil, hein? Que são os casos especiais, meu amigo. A gente não está aqui só em questãozinha de cálculos tequiométricos sem caso especial, não. A gente só fez uma de caso normal. A gente já foi logo para as questões de casos especiais. Tem mais. Até agora nós vimos rendimento, estamos vendo pureza. Tem mais ainda. Eu quero que você continue com gosto, querendo aprender os casos, todos eles, de cálculos tequiométricos. Pronto. Já deu zoom, já bateu a foto aí. Já postou no Instagram, já curtiram, está bombando. Hoje é assim. Eu pensei até que já tinha a resolução aí. Aí é que era bom mesmo, né? Mas aí realmente aumentaria muito o número de páginas. Eles colocam lá disponível no site para você baixar. Ok? Então vamos lá. Temos que avançar. Quem não pegou tudo, vai baixar a resolução todinha do site. Tem tudo isso aí. Do mesmo jeito. Do jeito que está lá, eu fiz aqui. Do jeito que eu fiz aqui, eu coloquei lá. Vamos nós. Questão 3 agora, hein? De novo, bota pureza. De novo, na questão 3, bota pureza. Só que agora ele vai pedir para você dizer qual é a porcentagem de pureza da amostra. Está certo? Na questão anterior, ele deu a pureza, 70%. Nessa, ele vai pedir a porcentagem de pureza. Do mesmo jeito de rendimento que eu falei, né? Tem questão que ele dá o rendimento, tem questão que ele perde o rendimento. Pureza. Tem questão que ele dá a pureza, tem questão que ele perde a pureza. Pois vamos ler agora a questão 3. Você colocou bem grande aí, pureza. Diz assim, ó. Um resíduo industrial é constituído por uma mistura de carbonato de cálcio, que é o CaCO3, está aqui ele na reação. E sulfato de cálcio, que é o CaSO4, que não está na reação, porque ele não reage, ele é impureza. O carbonato de cálcio sofre decomposição térmica quando é aquecido entre 825 graus a 900 graus. Já o sulfato de cálcio é termicamente estável. A termólise, termólise é quebra pelo calor do CaCO3, resulta em óxido de cálcio e gás carbônico. Ele já deu a reação e de novo está balanceado, hein? Está aqui a reação de decomposição do carbonato de cálcio, produzindo o óxido de cálcio e o gás carbônico, que é o CO2. Vamos ver o que é que ele pede. Uma amostra. O que é que significa a palavra amostra, que eu já disse para vocês? Que ali existem também o quê? Impurezas. Uma amostra de 10 gramas desse resíduo foi aquecida a 900 graus, até não se observar mais a alteração em sua massa. Após o resfriamento da amostra, o sólido resultante apresentava 6,7 gramas. Aí ele pergunta, o TO de carbonato de cálcio, a pureza de carbonato de cálcio na amostra, é aproximadamente igual a quanto? Então, vamos lá. Essa questão ele pede para a gente descobrir a porcentagem de pureza. Preste atenção na explicação que eu vou dar para você interpretar como se resolve isso. Primeiro, ele não deu a massa de CO2 produzida, mas dá para descobrir. Sabe por quê, pessoal? Quem já ouviu falar na lei de Lavoisier, o que é que diz a lei de Lavoisier? A massa dos reagentes e a massa dos produtos tem que ser o quê? Igual. Em outras palavras, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Então, ele disse que partiu de 10 gramas de reagentes e quando ele aqueceu, depois da reação acontecer, só ficou 6,7. Sabe por que só ficou 6,7? Porque o CO2 é um gás, ele vai embora, pessoal. Como essa reação produziu o CO2 e o sistema está aberto, o gás foi embora. Então, quem me diz como é que eu posso descobrir a massa de CO2 que foi produzida? Basta subtrair 10 menos 6,7. Se antes era 10, a massa dos reagentes, e depois que a reação se completa, só tem 6,7 gramas de um sólido, dá para a gente saber a massa do CO2 com aquele cálculozinho ali que você vai anotar. Como é que eu posso calcular a massa do CO2? Basta subtrair 10 menos 6,7, que dá 3,3 gramas de CO2. Essa é a massa de CO2 produzida, 3,3 gramas. É essa massa que eu vou colocar no cálculo estequiométrico que ele deu. Lembrando que ele poderia ter facilitado até para nós e ter dado essa massa. Mas vocês sabem que tem questão que ele quer dificultar um pouco mais. E aqui ele dificultou, o aluno teria que lembrar da lei de Lavoisier. Como eu poderia descobrir a massa de CO2? Se no começo tinha 10 gramas de sólido e no final tem 6,7 gramas de sólido, por que que diminuiu? Porque produzia um gás, o gás que tem é o CO2, que foi embora. 10 menos 6,7, 3,3. Então, com essa massa eu vou resolver a questão. Como? Vamos lá aos passos. Escreva a reação química balanceada. Está aí ela. Coloca na segunda linha o que ele dá e o que ele está pedindo. O que é que ele deu? A massa de CO2 produzida. 3,3 gramas que você descobriu. A partir da massa de CO2 vai dar para a gente descobrir o quê, pessoal? A massa de CaCO3 que produziu esses 3,3 gramas de CO2. Sempre eu começo pela segunda linha, está vendo? Eu anoto o que ele deu e o que ele pediu. E aqui um parêntesinho. O que ele deu, ele não deu de graça para nós, não foi? Nós tivemos que lembrar da lei de Lavoisier. Dava para descobrir o CO2 pela diferença das massas. 3,3. O CaCO3 é 100, é a massa molar. 40 mais 12 mais 48. E o CO2 é 44. 12 mais 32. Se 100 produz 44, qual é a massa que vai produzir 3,3? Você multiplica em cruz, viu? Quem não sabe fazer isso aqui sempre, você multiplica em cruz. 100 vezes 3,3 dividido por 44. Dá 7,5. Alexandre, a questão não terminou, porque é uma questão de porcentagem. Quem me diz o que é que eu faço agora com base nesse resultado para encontrar a porcentagem de pureza do CaCO3? Porque questão especial sempre tem que ter dois passos. O primeiro passo foi esse aí. Encontrar a massa de CaCO3. Como é que eu faço para encontrar a pureza? Quem me diz aí? Quem grita daí que eu escuto? Ele deu uma outra informação na questão. Que eu disse até que era a massa da amostra. Qual foi a massa da amostra? 10 gramas. Show! Então, você vai dizer que 10 gramas que é a massa da amostra, vale quantos porcento? 100%. 7,5 gramas que você encontrou no cálculo estequiométrico, que é a parte pura, vai valer quantos porcento? Y. Multiplicando em cruz, vai ficar 7,5 vezes 100 dividido por 10, que dá 75% de pureza. Qual é o item que tem aí 75% de pureza, pessoal? Deditado? É isso? Então, copie. Então, olha aí o outro tipo de questão envolvendo pureza. Você calcula a massa da parte pura e no final faz essa regrinha de 3. Sempre a amostra vai valer 100%, viu? Sempre a amostra vai valer 100%. E o que você descobriu é a parte pura, que vale aí 75%. Então, já fizemos uma questão de casa normal, uma questão de rendimento e duas de pureza. Duas questões envolvendo pureza. Ó, quem é enferrujado em cálculo estequiométrico, quando chegar em casa, até a semana que vem, até a aula da semana que vem, procure refazer as mesmas questões que eu fiz. Uma vez, duas vezes, três vezes. Até você começar a sedimentar na sua memória e muito facilmente os passos que a gente foi dando para resolver cada questão dessa. Então, um deverzinho de casa, durante a semana, refaça essas questões pelo menos cada uma, duas vezes. Porque cálculo estequiométrico cai com certeza na UES, no ENEM. E são as questões consideradas exigentes da prova. Pode fazer grande diferença na sua pontuação. Quando disser que pode avançar, vocês me dizem aí. Existem mais casos especiais, está certo? E a gente vai para eles agora. Ok, ó. Agora, ó. Nós vamos resolver questões de reagente em excesso. E aí, já ouviu falar de questões de cálculo estequiométrico com reagente em excesso? Com certeza. Porque é um dos casos especiais também muito cobrados. E aí, Alexandre, como é que a gente vai resolver questões de cálculo estequiométrico envolvendo reagente em excesso? É isso que eu vou lhe mostrar agora, ó. Sempre, pessoal, que numa questão de cálculo estequiométrico, ele der a quantidade de dois ou mais reagentes, você tem que saber qual é a quantidade que está correta e qual é a quantidade que está em excesso. Pense comigo, vamos lá. Todo mundo pensando comigo. Num cálculo estequiométrico, ele tem que dar uma coisa e pedir outra. Numa questão envolvendo reagente em excesso, sabe quantas informações ele vai dar? Quem ajuda? Duas. Geralmente duas. Só que tem um detalhe. Dessas duas informações que ele está dando, uma vai estar em excesso. O que é que acontece se eu for resolver a questão trabalhando com o reagente em excesso? Errou. Eu tenho que trabalhar com outro reagente, que é o que está em quantidade correta, que ele tem um nome. Alguém lembra como é o reagente que tem um nome, que é o reagente que está com a quantidade correta nas questões de reagente em excesso? Reagente limitante. Por que que ele tem esse nome, reagente limitante? Porque o outro está em excesso. Então, é ele que vai limitar a quantidade de produto que vai formada. Então, nós vamos resolver agora uma questão de reagente em excesso. Você vai ver que ele não vai dar uma coisa só, ele vai dar duas. Aí você já acende uma luz. Opa! Questão de cálculo estequiométrico. Quando o cara dá a quantidade de dois ou mais participantes dos reagentes, um deles pode estar em excesso. Eu tenho que descobrir qual é o que está em excesso, descobrir qual é o que está correto, que é chamado de reagente limitante. Depois que eu fizer isso, eu vou resolver a questão trabalhando com o reagente limitante. Ok? Então, vamos ver qual foi a que eu escolhi aí. Ó, não trabalhe com o reagente em excesso. Se você resolver a questão trabalhando com o reagente em excesso, a tua resposta também está em excesso. Ou seja, ela está errada. Trabalhe com o reagente limitante, que é o reagente que realmente vai reagir. A tua resposta vai estar correta. Ok? Pois vamos lá. A gente aprende a fazer questões de cálculo estequiométrico, que é assim, ó. A gente vê a teoria e vai colocar uma em prática. Questão 1. Todo mundo escreve aí, ao lado da questão 1, reagente em excesso. Ao lado da questão 1, coloque reagente em excesso. Ok? Então, beleza. Vou ler a questão 1, reagente em excesso. Diz assim, ó. Assinale a alternativa que contém o valor da massa de cloreto de alumínio. Cloreto de alumínio é um sal, pessoal. Cloreto de sódio. Cloreto de magnésio. Cloreto de alumínio é um sal. Produzido a partir da reação de quê? De 8 mol de ácido clorídrico. É um ácido lógico. Com 4 mol de hidróxido de alumínio, que é uma base. Atenção. Olhando para a questão 1, o que é que está faltando nela? Não veio a reação. Ô, rapaz. Como era bom ele ter dado a reação. Mas ele não deu. Mas o Alexandre já tinha dito. Quando ele não dá a reação, é porque ele acredita que você tem condições de fazê-la. Qual é a reação que eu e você vamos tentar fazer agora? É a reação de quem? De um ácido. Qual é o ácido? Ácido clorídrico. HCl. Com uma base. Qual é a base? Hidróxido de alumínio. A L é o H3. E eu disse, um ácido reage com a base para produzir o quê? Sal e água. O sal, ele até já disse. Qual é o sal? Cloreto de alumínio, que é o A L e Cl3. Então, a reação não veio, você teria que fazer essa reação. Aí ela, anote a reação. O ácido reagiu com a base para produzir sal e água. Repito. Eu coloquei alguma questão que não veio a reação, para você ver que elas existem. Mas saiba, são em menor quantidade. A maioria das questões de cálculo xecométrico, ele já dá a reação. Mas numa dessa, ele poderia não dar. Então, eu coloquei o ácido, que é o ácido clorídrico, para reagir com a base, que é o hidróxido de alumínio. Produzindo sal, que é o cloreto de alumínio e água. Depois, eu balanceei. Como foi que eu balanceei essa reação? Tem três cloros aqui no A L e Cl3. Aí eu botei três lá na frente, para ficar três cloros. Quem me disse por que eu coloquei três ali na frente da água? Vamos ver por que eu coloquei três na frente da água. Porque aqui no hidróxido de alumínio tem três oxigênios. Então, você tinha que colocar um três lá na frente da água, também vai ficar três oxigênios. Então, está aí a reação química balanceada, que foi dada na questão. Depois que eu escrevo a reação química balanceada, quem tiver dificuldade de fazer uma reação de neutralização, procure treinar, procure pedir a um amigo que sabe fazer, porque eu disse que é uma reação que ele pode não dar na prova. Porque ele quer que a gente saiba fazer. Um ácido reagindo com a base, para produzir sal e água. Na segunda linha, anota o que ele deu. Que foi que ele deu oito mols de HCl e quatro mols de Al ou H3. Ele deu duas informações. Nós temos que descobrir qual das duas está correta. Se é o oito mols de HCl ou se é o quatro mols de Al ou H3. Como é que a gente descobre isso? Não anota, preste atenção. Se embaixo é mol, em cima tem que ser escrito também com mol. No HCl eu coloquei três mols. E no Al ou H3 eu coloquei um mol. O que é que você vai fazer agora? Você vai multiplicar em cruz de cima para baixo. Pessoal, quando você multiplicar em cruz de cima para baixo, o produto que der maior é lá que está o excesso. Quando eu multiplicar em cruz de cima para baixo, eu vou descobrir qual é o excesso. Vamos lá. Quanto é três vezes quatro? Doze. Show. Quanto é oito vezes um? Oito. Quando eu multiplico três vezes quatro, está dando doze. Quando eu multiplico um vezes oito, está dando oito. Você está multiplicando em cruz para saber qual é o que está errado. Se é o oito ou se é o quatro. Qual foi o produto que deu maior? Três vezes quatro ou um vezes oito? Três vezes quatro. O que é que significa? Que esse quatro é o reagente em excesso. Ah, Alexandre, explica de novo, hein, Alexandre, que essa é a parte mais importante. Ainda bem que ficou mais baixo, que eu estava quase quebrando a costela aqui. Então, vamos lá. Você multiplica de cima para baixo. Três vezes quatro, doze. Uma vezes oito, oito. Aí, opa, oito é menor. Aqui deu maior, deu doze. Se deu doze, é porque o quatro está em excesso. Conclusão. Você não vai trabalhar com a base. Esquece a base. Você vai resolver essa questão trabalhando com quem, pessoal? Com o ácido. Porque questão de reagente em excesso é assim. Ele vai dar dois. Só que um está errado. E você descobre multiplicando em cruz, de cima para baixo, trabalhando com o mol. Três vezes quatro, doze. O produto que der maior é lá que está errado. Então, esse quatro está errado. Nós não vamos trabalhar com a base. Nós vamos trabalhar com o ácido. Quem está copiando, não copie duas vezes, não. Eu boto duas vezes aí só para organizar a informação. Coloque apenas que o quatro está em excesso. O quatro está em excesso. Aí, pronto. Quando você descobre que a base está em excesso, anota aí que a base está em excesso, nós vamos trabalhar com o ácido para resolver a questão. Então, olha como é que fica. Não trabalhe mais com a base. Veja que eu esqueci a base. Eu vou trabalhar com o ácido. E aí, ele deu uma coisa e pediu outra. O que foi que ele deu? Oito mols de HCl vai produzir que massa de sal? É o que ele pede. Oito mols de HCl vai produzir que massa de sal. Atenção, se aqui é mol, lá em cima tem que ser preenchido com mol. Por isso que eu coloquei três. Não é para colocar a massa. É para colocar mol. Porque se ele deu mol, a linha de cima tem que ser preenchida com mol. Mas aqui ele pediu a massa. Com a massa de sal que vai ser produzida. Quem me diz de onde foi que veio 133,5? É a massa molada, o HCl3. Então, se três mols produz 133,5, oito mols vai produzir X. Multiplicando em cruz, oito vezes 133,5, dividido por três, dá 356 gramas de sal. Qual é o item que tem 356 gramas de sal? Dê de dado. Copie com calma. Enquanto você copia, eu vou relembrando o que a gente fez. Numa questão que ele dá dois reagentes, um dos dois pode estar em excesso. Alexandre, como é que eu vou saber? Procure colocar as quantidades em mol. E multiplicar em cruz de cima para baixo. Quando você multiplicar em cruz de cima para baixo, se desse o mesmo resultado nas multiplicações, o que é que significaria? Alguém saberia dizer? Se a gente tivesse multiplicado em cruz, tivesse dado a mesma resposta, que não haveria excesso. Ou seja, você poderia resolver com um ou com outro que estava certo. Se você multiplicar em cruz e der a mesma resposta, não tem excesso. Se der respostas diferentes, qual é o segredo? O produto que der maior é o excesso. O produto que der menor é o limitante. É com ele que você vai trabalhar. Veja que eu esqueci a base. A base para mim nem existe mais. Eu vou trabalhar com o ácido para a partir do ácido descobrir o sal. Quem fizer com a base vai errar, porque a base está em excesso. Você tem que fazer com o ácido. Multiplica em cruz, mol embaixo de mol, grama embaixo de grama, porque sempre tem que fazer a correspondência das unidades. Encontrei a massa de sal produzida, 356. Então, olha, eu sei que é cansativo, principalmente para quem estava muito enferrujado em calcotecometro, mas fique feliz, porque você já subiu quatro grandes degraus. Questão de calcotecometro tradicional, rendimento, pureza e reagente em excesso. Rendimento, pureza e reagente em excesso, resolvendo uma questão modelo de cada. Está faltando uma questão de gás na CNTP, que a gente encara já já, que é outra que cai. E aí você fica muito bem preparado para resolver uma grande maioria de questões de calcotecometro. E o deverzinho de casa, vocês estão se comprometendo comigo. Resolver essas questões de novo. Principalmente quem estava muito enferrujado ou quem não sabia calcotecometro. Mais 30 segundinhos para a gente ver qual é o outro caso especial aí. É muito legal, é equações sucessivas. Ó, nós temos mais ou menos 20 minutos. Dá para a gente fazer ainda duas questões. Dois casos especiais. Sabe quais são? Deixa eu dizer. A gente faz e cumpre a nossa meta hoje. Equações sucessivas. São questões de calcotecometro que geralmente vêm duas ou três reações. Aí eu vou ensinar como é que a gente faz para transformá-las em uma só. E a outra é gás na CNTP. Certo? Posso avançar, né? Olha lá, mais 10 segundos para ti. Dois casos especiais mais. Equações sucessivas e gás na CNTP. Aí pronto. Eu fico muito feliz de a gente ter conseguido fazer uma de cada caso especial, pelo menos. De pureza, a gente fez duas. Vamos nós. Equações sucessivas. O que é uma questão de cálculo? Tecometro com equações sucessivas para eu dizer qual é a que a gente vai fazer. Não vai ter uma reação só. Vão ter duas ou três? Geralmente duas. Aí o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ter que somá-las para obter uma reação só. Para somar as reações e obter uma só, tem que saber de um segredo que eu vou lhe ensinar, resolvendo a questão 6. Procura a questão 6 e escreve assim ao lado. Equações sucessivas. É outro caso especial. Questão 6. Escreve de lado. Equações sucessivas. Ok? Beleza. Eu vou ler a questão 6. Vamos lá. No Brasil, o etanol é obtido principalmente nos processos fermentativos. O material a ser fermentado pode ser obtido da cana-de-açúcar, batata, mandiocas, cereais, em geral. A partir da glicose, obtém-se etanol, conforme as seguintes reações. Está vendo? Então você já vê que tem alguma coisa de especial aí. Não tem uma reação só. Tem quantas? Duas. E aí, Alexandre, o que é que eu tenho que fazer com essas duas reações? Você tem que somá-las para obter uma só. Só que tem um segredo. O cara que for somar de uma vez, ele já erra. Tem um segredo que eu vou contar para vocês. O que é que eu tenho que fazer antes para poder somar essas duas reações? Olha para cá. Quantos mols de glicose foram produzidos na primeira reação? Dois. Quantos mols de glicose estão sendo consumidos na segunda? Um. Isso não pode, pessoal. O que for produzido na primeira tem que ser totalmente consumido na segunda. Quem quiser, anota isso. O que é produzido na primeira tem que ser totalmente consumido na segunda. Lá produziu dois mols. E aqui só está consumindo um. Não pode. Significa que eu vou ter que multiplicar essa segunda reação por dois. Alexandre, que show de bola. Por que você vai multiplicar por dois? Porque lá na primeira produziu dois mols de glicose. Tudo que é produzido tem que ser consumido. Esse é o segredo. Para poder somar as reações, tudo que é produzido tem que ser consumido. Pois é isso que eu vou fazer. Está aqui a primeira reação que veio aí. Está aqui a segunda, só que eu tenho que igualar dois com dois. Foi isso que eu fiz. Multipliquei a segunda reação por dois. Olha como eu multipliquei por dois. Ficou dois mols de glicose, quatro mols de etanol, quatro mols de CO2. Repeti a primeira e multipliquei a segunda por dois. Agora eu posso somar. Por que, pessoal? Porque na hora de somar, obrigatoriamente, a substância que foi produzida tem que ser totalmente consumida. Por isso que eu multipliquei por dois. Aí você cancela essa substância que foi produzida e que foi totalmente consumida. O que foi que sobrou? Sacarose. Aí você escreve embaixo. Mais água, produzindo quatro mols de etanol e quatro mols de CO2. Não existem mais duas reações, só existe uma. Então, pronto, para você acertar a questão de equações sucessivas, você só tem que saber um segredo. Qual é o segredo? O que foi produzido tem que ser totalmente consumido. Se não tiver igual, você pode multiplicar a reação por qualquer número para igualar as quantidades. Aí depois soma. Depois que somar as duas reações, não tem mais duas. Só tem uma. Ninguém olha mais para aquelas duas, a gente só olha para essa. Só tem essa reação. E aí ele deu uma coisa e pediu outra. que foi que ele deu 68,4 quilos de sacarose. Atenção. Calcos tecnométricos, sempre procuro trabalhar com grama. O que é que eu faço para passar de quilo para grama? Posso multiplicar por mil. Mil é a mesma coisa que 10 à terceira. Então, 68,4 quilos de sacarose. Passei para gramas. Vai produzir que massa de etanol? É o que ele está perguntando. Sempre preenche a segunda linha com base no que ele dá e no que ele pede. Agora vamos preencher a primeira linha. Sacarose, 342. Todo mundo aqui já é doutor. Você sabe de onde foi que veio esse 342. É a massa molar da sacarose. E aqui a massa molar do etanol é 46. Como são 4 mols, 4 vezes 46. Multiplique em cruz. Quando você multiplicar em cruz, vai ficar 68,4 vezes 10 à terceira, vezes 4. vezes 46 dividido por 342. Fazendo essa conta, vai dar 36,8 vezes 10 à terceira gramas de etanol. Ele quer a resposta em quilo. Como um quilo é 10 à terceira grama, é só transformar 10 à terceira grama em quilo. Fica 36,8 quilos de etanol. Qual é o item que tem 36,8 quilos de etanol? D de dado de novo? Eita, então, se a gente não souber, nós vamos marcar D, né? Porque só hoje eu já fiz umas 5 D de dado. Olha, já subiu ali o papelzinho de 10 minutos para mim. E nós acabamos de fazer a penúltima questão, não foi? Equações sucessivas. só para provar que vocês entenderam, vou falar daqui de baixo e volto já a subir de novo. Equações sucessivas só tem um segredo. Qual é? A quantidade que é produzida na primeira tem que ser totalmente consumida na segunda. Se não tiver igual, a gente multiplica. Depois que tiver igual, pode somar as reações para obter uma só. Depois que se transformar em uma só, se transforma num cálculo que é o método tradicional. Ok? Ele dá uma coisa e pede outra. Cumprindo minha promessa para eu passar a bola para o meu amigo Estela que já está ali louco para dar aula. Ok? É uma questão de gás na CNTP. Está certo? Saideira. Vou terminar com uma questão maravilhosa. Gás na CNTP. Deixa eu ver se é essa. Essa mesmo. Show de bola. Questão 7 é a última. Coloca gás na CNTP. Ao lado dela. Questão 7. Gás na CNTP. É a última. Viu, pessoal? E aí, não esqueça. Eu quero todo mundo durante a semana resolvendo de novo essas questões. E as que eu não fiz, eu já entreguei todas resolvidas. Está certo? Aí vocês, com certeza, vão receber aí um link lá do site para poder baixar essas resoluções. Vamos lá. Vou ler a questão 7. Saideira. O alumínio tem um largo emprego no mundo moderno. Como, por exemplo, em latas de refrigerante, latinhas de alumínio. Utensílios de cozinha, embalagens, na construção civil, etc. Outra coisa também que vocês estão notando. Hoje em dia, as questões contextualizam muito. Mas aqui para nós, às vezes, esse texto não está dando nenhuma informação importante. Ele está falando aí de lata, vai em frente. Quando aparecer informação importante, a gente diz o que é. Esse metal tem grande importância, possui caráter anfótero, que colocado em ácido clorídrico, em uma solução aquosa de hidróxido de sódio concentrado, é capaz de reagir, liberando uma grande quantidade de calor. Começa agora, hein? Começou agora. Uma latinha de refrigerante vazia, pesa 13,5 gramas. Então, já grife aí, ó. 13,5 gramas de alumínio. Uma latinha pesa 13,5 gramas e o metal é o alumínio. Uma experiência com cinco latinhas. Cuidado, hein? Não é uma latinha só, são quantas? Cinco. Nós vamos ter que multiplicar cinco vezes 13,5. Cuidado, são cinco latinhas. Uma experiência com cinco latinhas foi realizada em um laboratório para testar a sua durabilidade como indicado na reação abaixo. Mais uma vez, agradeça, porque ele deu a reação e ela está balanceada. Está vendo? Então, o Alexandre cumpriu a promessa dele. Quando não vem a reação, é uma reação clássica. A mais comum, neutralização, que foi aquela que a gente fez. Agora, olha o que ele pergunta. Ele pergunta assim, o volume em litros, o volume em litros de gás hidrogênio, está aqui ele, sob a temperatura de grifa, zero grau Celsius e um ATM. O que é que vocês têm a me dizer de zero grau Celsius e um ATM? Está na CNTP. E quando está na CNTP, está na nossa cabeça que um mol vale quanto? 22,4 litros. Lembra que eu disse no começo da aula. Então, ele pergunta, qual é o volume de hidrogênio que vai ser produzido a partir de cinco latinhas de alumínio, na pressão 1 ATM e na temperatura zero grau Celsius? Vamos lá resolver a questão. Escreva a reação química balanceada, ele já deu, e embaixo, na segunda linha, coloque o que ele deu. Quem me explica por que eu estou multiplicando cinco vezes 13,5? Porque são cinco latinhas de alumínio, show de bola. Cinco vezes 13,5 gramas de alumínio é a massa de alumínio que ele deu e ele está perguntando quantos litros, bote x litros, para você saber que ele está perguntando quantos litros e está na CNTP. Então, vamos lá. Vamos preencher agora a primeira linha. Se aqui é grama, aqui tem que ser preenchido com grama. O alumínio é 27. Então, fica duas vezes 27. Grama embaixo de grama. Aqui, pessoal, não é para eu botar grama de alumínio, seis gramas de alumínio. Ele está perguntando o volume. São três mols de hidrogênio. Como está na CNTP, três mols eu vou multiplicar por quanto? Por 22,4 litros. Está vendo? É assim que resolve questões com gás na CNTP. Ele vai pedir quantos litros? Como está na CNTP. Para cada mol, você vai multiplicar por 22,4 litros. Grama embaixo de grama, litro embaixo de litro. Você tem que fazer a correspondência das unidades. Multiplique em cruz. Quanto é que vai dar o x? Vamos lá. 5 vezes 13,5 vezes 3 vezes 22,4 dividido por 2 vezes 27. Dá 84 litros de gás hidrogênio na CNTP. Qual é o item que tem 84 litros de gás hidrogênio? Letra C de casa. Copie aí a questão. Quando for uma questão de gás na CNTP, a temperatura é 0 grau Celsius, está certo? E a pressão é 1 atm. E aí nós sabemos que um mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. Beleza? Pessoal, então fizemos uma questão de casa normal, rendimento, duas questões de pureza, uma questão de reagente em excesso, uma questão de equações sucessivas e uma questão de gás na CNTP. Pensa que a galera veio para brincar, Estela. Não, veio para aprender cálculos tequiométricos, porque todos os casos e casos especiais. Dever de casa, refazer todas as questões porque está tudo resolvido. Pessoal, um grande abraço. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.